Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Começou mais uma semana. Vocês sabem que de segunda a sexta nós estamos aqui falando de consultoria nesse horário. Que é o seu horário de almoço, a sua pausinha aí no meio do dia. Por que não estudar consultoria aqui comigo, né? Pensa que eu tô aí almoçando com você, você tá almoçando aqui comigo e a gente vai falar de consultoria hoje, tá? Olá, Luciana, Mili, Elaine, Vera Lúcia, Alê, Samila, Valrock, Andressa, a Nathalie tá aqui com a gente, Remesina, Ana. Tudo bem com vocês, gente? Bom almoço aí pra vocês. S. Brand, Rocha, tenha uma ótima semana, uma semana produtiva, cheia de clientes, oportunidades aí de consultorias pra vocês, tá? Hoje eu quero falar sobre como montar o folder, como montar o seu cartão pra começar aí e fazer a sua divulgação. A gente já falou sobre como faz divulgação nos últimos nossos, nossos últimos meios de consultoria aqui. Depois você dá uma olhadinha no nosso IGTV pra ver se você encontra essa aula e assiste, tá? Obrigada, viu, Vera Lúcia? Boa tarde pra todo mundo que tá chegando, viu? Alê, Ceres Lab, a Carol chegou, a Bia, o Veraldo. Sejam todos muito bem-vindos, tá? É importante que você tenha o seu cartão e o seu folder. É obrigatório? Se eu não tiver, eu não posso fazer visita? Não, tá, gente? Mas é mais uma forma de você poder deixar o seu contato ali com o cliente. Muita gente me pergunta se precisa ainda hoje ter o cartão físico, o folder físico, porque tá tudo muito digital, as pessoas estão usando muito a internet. Então, é necessário ter ainda essa papelada, né? Essa papelaria impressa. Eu vou te dizer o que eu penso sobre isso, tá, gente? Aí fica uma questão de escolha sua também, você sabe o que é melhor pra você, pra sua carreira, enfim. Que bom, Samila, seja bem-vinda aqui, viu? Bia, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Bom, eu entendo que nós estamos caminhando pra esse momento em que o papel vai acabar e que vai ser tudo no celular, vai ser tudo no tablet, no computador e que a gente vai fazer uso muito pouco de tudo que é impresso. Mas existe uma caminhada pra isso ainda. Eu tenho que respeitar os meus clientes e as necessidades que eles têm ou até mesmo o que eles preferem. Então, eu jamais, nesse momento, dispensaria esses materiais como o cartão e o folder impresso. Por quê? Porque eu posso encontrar um cliente que não é adepto à internet ainda, que não usa a internet como a gente usa, que não tem o costume de ter tudo digital e que prefere o documento impresso, essa papelaria impressa. Mas eu também posso ter o cliente que prefere tudo no digital e aí eu posso enviar pra ele pelo WhatsApp o meu cartão e o meu folder e eu não vou ter dificuldade nenhuma com isso, até porque eu já vou ter a arte, os arquivos todos também pra mim, tá? Então, se você for fazer o seu cartão e o seu folder, você pode fazê-los no formato digital também, você pode fazê-los em PDF. Então, você consegue mandar pro cliente. Uma coisa não impede a outra, tá? Então, nesse momento, eu ainda acho interessante usar os dois, né? Um não exclui o outro. Se eu posso ter os dois e poder agradar qualquer tipo de cliente, por que não? Pra que eu vou excluir um se eu posso ter os dois e usar os dois, cada um no momento que for necessário, tá? Então, o primeiro ponto é isso. Eu ainda acho interessante ter o seu cartão e o seu folder impresso, sim. Você não precisa imprimir um milheiro. Você pode ir numa gráfica e pedir pra imprimir 50 unidades pra você ter ali com você, tá? Combinando e procurando boas gráficas, você consegue. Inclusive, gráficas pela internet você encontra que fazem esse tipo de serviço. Aqui na minha região, eu consigo fazer isso com bastante tranquilidade. Tá? Já consegui imprimir um único folder, porque eu queria ver como que ele ficou. Antes, já imprimi maior quantidade e a pessoa me imprimiu, tá? Então, depende muito aí de como funciona na sua região, mas é bom pesquisar aí pela internet. Você consegue fazer também. O que eu preciso entender sobre o cartão e o folder? Eles são importantes, mas não são um impedimento pra eu começar, como eu falei. Maiara, nesse momento, vamos supor que eu não tenho condições de fazer isso. Não tenho condições de fazer uma arte, não tenho condições de... Você mesmo pode fazer, inclusive, tá? Mas não tenho como fazer. Vamos supor que você não tenha como fazer. Isso não te impede de ir até o cliente divulgar seu trabalho, tá, gente? Não impede. Então, você pode ir tranquilamente, falar do seu trabalho, passar o seu WhatsApp mesmo pra ele, você adicionar ele aí no seu telefone, e tá tudo certo. Ele vai ter o seu contato e você vai ter o contato dele. Ótimo, tá? Se você tiver condições, é bacana porque é mais uma ajuda aí na sua divulgação. Então, você vai poder deixar esse documento, né, esse folder, principalmente o folder, que eu gosto até mais do folder do que do cartão, com todo o explicativo do seu trabalho, pra que ele possa usar ali, conhecer você, pesquisar mais sobre você, guardar, porque é muito mais fácil guardar o folder do que guardar o cartão, porque o cartão são mais os seus contatos. Mas, enfim, é um material que vai te ajudar até na hora de você falar do seu serviço. O que eu preciso entender sobre meu cartão e o meu folder? Principalmente o folder, tá? Eu não tô falando de panfleto, tá, gente? Panfleto é aquele papelzinho que tem só uma propaganda e um telefone. O folder, ele realmente pode ser de duas partes, ou aquele que abre em três. É que eu não tô com o meu aqui agora, mas se você é aluno da imersão... Não, Bia, o folder não é uma proposta, tá? Se você é aluno da imersão ou da comunidade, eu tenho uma aula só falando disso. Como eu fiz o meu, o que eu entendo sobre isso, tá? E ainda mostro o meu pra vocês e deixo o meu pra vocês baixarem, ter um modelo pra vocês se inspirarem, tá? Então, se você é aluno da imersão, tem essa aula lá no nosso módulo PEC, se eu não me engano, tá? Que é o Planejamento Estratético de Carreira. Então, dá pra você poder se inspirar, tá? Se você é aluno da imersão, depois dá uma conferida lá, certo? Então, Bia, só pra te esclarecer, folder não é uma proposta, tá? O folder é um documento, faz parte do seu portfólio, na verdade. Ele é um documento, vamos dizer assim, que descreve os seus serviços, o seu trabalho, quais soluções você oferece, onde que você atua, você pode contar um pouco dessa história. É um documento que serve pra te divulgar mesmo. A proposta é quando você já sentou com o cliente, ele já escolheu quais serviços você quer e você vai montar uma proposta com somente os serviços que o seu cliente se interessou. Então, diferente do folder. No folder eu coloco todos os meus serviços. Na proposta, não. Na proposta eu vou colocar somente os serviços que o cliente interessou, vou colocar como esse processo vai funcionar, qual que é o prazo, qual que é o valor. No folder eu não vou colocar valor, tá, gente? O valor a gente combina com o cliente, porque valor tem que ser calculado. Então, não tem valor. Ai, cardápio, cem reais, treinamento, duzentos reais. Isso não existe, tá? Em folder a gente não coloca valor, a gente coloca só sobre o nosso trabalho. Porque eu tenho que calcular custos, margem de lucro, o prazo de cada serviço. Um treinamento numa padaria pode ter uma duração diferente de um treinamento num supermercado, que é diferente de um treinamento numa lanchonete. Assim como um processo de boas práticas, que num supermercado pode levar um ano e meio, dois anos, numa lanchonete pode levar seis meses, tá? Então, assim, não dá pra pôr valor em folder, porque consultoria é um serviço personalizado. A gente tem que analisar cada cliente pra poder precificar. Então, no folder eu coloco todos os meus serviços pro cliente conhecer o meu trabalho. E na proposta eu vou colocar os serviços que ele tem interesse, quais são os valores desse serviço, qual vai ser o prazo pra entregar esse serviço. E a gente vai negociar, então, em cima dessa proposta. A proposta é uma sugestão de um processo que vai levar pra um fechamento de contrato. Um folder é a minha divulgação. É o material que eu uso pra me divulgar, tá? Deixa eu ver aqui, Eurian. Oi, pessoal, aqui onde moro, tá crescendo muito esse ramo de alimentação, só que nem todos os empresários têm interesse. Parece que abre empresa por abrir. Até explica um pouco. Eurian, depende muito da sua oferta, como que você tá fazendo a sua abordagem, que estratégia que tá usando. Não dá pra generalizar, gente. Falar que dono de restaurante não quer consultoria é generalizar demais, tá? A gente tem grandes empresas de consultoria, cada vez mais alunos atuando como consultores. Então, tem que ter estratégia de abordagem, os seus serviços têm que trazer solução, você tem que despertar no cliente o interesse de contratar. Então, toda uma técnica pra você convencer o cliente e fechar contrato com você, tá? Então, não generalizem, tá, gente? Porque, se fosse assim, a gente não teria tantos consultores atuando, a gente não teria tantas empresas crescendo e crescendo e crescendo. A gente nunca falou tanto de consultoria como a gente fala hoje, tá? Então, assim, a gente vai ouvir não? Claro que vai. Assim como advogado, ouve não. Engenheiro, ouve não. Arquiteto, ouve não. Todo mundo, em qualquer área que presta serviço, ouve não de clientes. Só que a gente também tem que saber despertar o interesse do cliente, fazer uma boa proposta, ter uma boa estratégia de divulgação e de abordagem, sentar com o cliente e mostrar as vantagens de ter nosso serviço, tá? Então, existem técnicas pra gente fazer isso, tá? Seria uma apresentação do nosso trabalho. Isso mesmo, Paty, o folder, ele nos ajuda, nos ajuda nesse sentido, tá? Eurion, a gente teria que analisar como foi essa sua proposta, quantos estabelecimentos você já abordou. Não é porque você fez uma proposta agora, o cliente não quis agora, que lá na frente ele não possa querer, tá? Então, calma. O não a gente tem também, mas o sim, a gente também tem, como em qualquer outra área, tá? Então, tem que saber trabalhar essa sua abordagem. Quais são suas estratégias? Como que foi feita essa abordagem? Se o cliente sentou pra te ouvir e te pediu uma proposta, já demonstrou que ele tem interesse. Mas talvez essa sua proposta, nesse seu formato, talvez não for interessante pra ele. Mas só de ele ter pedido uma proposta, já mostra o interesse dele em criar uma consultoria. Talvez ele não fechou com você, mas pode ter fechado com outro consultor, tá? Então, só de ele ter sentado, gente, pra pedir uma proposta e leu a sua proposta, já mostra que ele tem interesse nesse trabalho, tá? Panfleto não é legal também, sendo que é mais barato pra mandar fazer? Suelen, por que eu não gosto do panfleto? Porque ele limita muito o nosso espaço pra despertar no cliente esse interesse em nos divulgar, tá? Eu vou explicar um pouquinho do que é importante ter no folder, pra você entender como que o panfleto, ele limita um pouco essa estratégia de usar o folder, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Primeiro é importante a gente entender que o folder, principalmente o folder, tá, gente? Ele tem que te vender. Como assim, Maiara? Eu não vou fazer folder, gente, imprimir um folder pra ele ser algo informativo. Ah, é só pra dizer que eu sou consultora, que eu atuo em tal região e a minha listinha de serviços. O que que acontece? Eu vou até desenhar aqui pra vocês, que é onde muitos consultores erram na hora de fazer folder, tá? Mas se você é aluno da imersão, depois vai assistir essa aula lá no portal, que você vai ver o meu folder. Você vai saber qual folder que eu uso e o que que eu coloco nele, como eu desperto interesse no cliente pelo meu trabalho, tá? O que que geralmente os consultores fazem? Eu vou desenhar aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Vai ter uma logo no folder, né? O nome da empresa de consultoria. E aí, tem assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, tem assim uma listinha de serviços, ó. Aí tá logo, consultoria da Joana. E aí vai tá. Manual, pop, layout, planilhas, ficha técnica, lá lá, lá lá, lá lá. Uma listinha, como se fosse um cardápio. Alguém já viu o folder assim, ou tem o folder assim? Se quiser comentar aí, pode comentar. Por que que esse folder, ele é um erro? Porque, gente, primeiro que os nossos serviços são todos técnicos, né? Então, tipo assim, manual de boas práticas, POPs, ou procedimentos operacionais padronizados, que é mais complexo ainda. Ficha técnica, layout, né? Então, assim, são todos nomes que pro dono de um estabelecimento não faz sentido nenhum. Manual de boas práticas. Se eu perguntar pro dono da lanchonete aqui debaixo do meu restaurante, ele não sabe o que é isso, ele nunca ouviu falar. Boas práticas, gente, é um termo comum pra nós, que estudamos, que nos formamos, levamos quantos anos pra entender tudo isso? Aí, eu quero que o dono de restaurante saiba o que é isso, ele não sabe. Então, esse folder, formato cardápio, ele não desperta no cliente o interesse de contratar. porque ele não sabe o que esses nomes significam. Ficha técnica, POP, procedimento operacional, olha a complexidade desses termos. Então, assim, pra um dono de restaurante, ou lanchonete, padrão, o que seja, não faz sentido nenhum. Então, ele vai pegar o seu folder, e ele sabe aquele folder que entregam pra gente todo dia na rua, do dentista, do não sei o que, que a gente joga na próxima esquina? É isso que vai acontecer. Ele não vai entender o que o seu folder tá querendo dizer, e ele vai simplesmente descartar. Então, é super importante que o seu folder te venda, que ele desperte no cliente o interesse em te contratar, né? Ou seja, ele vai ler ali aquele folder, e ele vai entender que aquilo é pra ele, é daquele serviço que ele precisa, sem que você tenha que estar presente pra convencê-lo. Então, mesmo que você vá num lugar que você não consiga ter uma conversa muito longa com o dono, mas você consegue deixar o seu folder, quando ele parar pra ler, ele vai entender o seu serviço, e ele vai ter vontade de ter esse serviço ali com ele, tá? É importante também você usar alguns ganchos, alguns gatilhos no seu folder pra te ajudar a convencer o seu cliente. Por exemplo, perguntas, em vez de só uma informação, por exemplo, manual de base prática, fazer um documento, blá, 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 blá. Não. Coloque assim, o benefício que esse documento vai trazer, né? Coloque perguntas, por exemplo, quanto tempo que você não capacita a sua equipe, o seu cardápio te traz lucro ou prejuízo? E aí você fala da vantagem de ter esse serviço, e não cardápio. Cardápio é o blá, 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 blá. Não, gente. É benefício. O que ele ganha em ter um bom cardápio? O que ele ganha em capacitar a equipe dele? O que ele ganha em ter o manual e ter os POPs? Quais vantagens pro dono em ter a operação dele padronizada pelos POPs? Vocês conseguem entender que isso faz diferença do que eu falar que POP é um documento obrigatório, que a vigilância que tá mandando ele ter. Agora, com o POP, ele tem padronização de operações, redução de falhas, redução de custos, uma equipe mais produtiva. Consequentemente, se eu tenho uma equipe mais produtiva que erra menos e que me gera menos custo, eu vou ter maior lucratividade. Olha isso. Como é diferente de eu falar que POP é um documento exigido pela vigilância. Então, sou eu, gente, que tenho que usar as palavras certas, embrulhar o meu serviço numa embalagem mais atrativa pra despertar no meu cliente o interesse em me contratar. Vocês percebem que eu posso usar formas diferentes de apresentar o meu serviço e despertar no meu cliente esse interesse? Eu não tenho que só abordar, gente. Eu tenho que despertar no meu cliente o interesse em me contratar. Sabe? Então, assim, o meu folder tem que gerar esse impacto em quem tá lendo. E não pode deixar dúvidas. Se eu ficar usando muito o termo técnico, é óbvio que o meu cliente não vai entender e, consequentemente, se ele não entendeu direito, as chances de ele comprar diminuem, deles me contratar diminuem. Tá? Então, é importante quando eu for fazer o meu folder eu sentar e eu pensar se eu fosse um dono de restaurante e lanchonete e padaria, o que eu gostaria de ler num folder? E, claro, isso tem que estar alinhado com os serviços que você oferece. Por isso que eu já falei pra vocês, quanto mais serviços vocês oferecem, mais chances vocês têm de fechar contratos. Então, o seu folder vai mostrar soluções diferentes pro seu cliente e, com certeza, uma delas ou mais de uma delas vai se encaixar em alguma necessidade que ele tá passando. Tá? Por isso que é bacana você se capacitar na área da consultoria pra saber oferecer mais serviços, ter mais serviços pra entregar pro seu cliente mais soluções. Porque isso vai te ajudar, vai te abrir mais portas, vamos dizer assim. Tá? Deixa eu ver se tem... O folder tem que ser o seu book. Olha só, é isso mesmo. Já vi, mas é um caos e impacto. Não chama atenção, não desperta a necessidade no cliente. Exatamente, Lara, é isso mesmo. Esse folder cardápio, ele não desperta esse interesse, não gera esse preciso disso. Quando você coloca assim pro cliente, seu cardápio se faz um lucro prejuízo, ele para e fala assim, ué, não sei. Será que o meu cardápio tá me dando prejuízo? Porque não basta ter um cardápio, gente, só. Ah, eu vou vender parmegiana, eu vou vender salmão, eu vou vender risoto, eu vou vender feijoada, tá, mas esses pratos estão te dando lucro? Outra coisa é, quanto tempo você não tem na sua equipe? Às vezes o dono nunca tem na sua equipe, então essas perguntas vão fazer ele, pô, eu nunca treinei na minha equipe, minha equipe não é uma equipe treinada. E eu tenho que mostrar as vantagens que é uma equipe treinada, mais produtiva, errar menos, tem consciência do próprio trabalho, sabe suas responsabilidades, né, então uma equipe treinada, ela entrega o melhor resultado, com toda certeza, né, e se eu tô buscando isso pro meu estabelecimento, eu quero que eu treine a minha equipe, entende? Então é importante a gente entender isso, gente, porque não adianta fazer folder por fazer, ah, eu vou lá num Canva da vida, que é esses, essas, esses sites que dá pra fazer arte, e coloca qualquer coisa lá, você vai sentar e você pode levar dois, três, quatro dias pra fazer um folder. Eu tenho um vice-consultor que tá fazendo um folder em cinco minutos, aí bota o manual, bota pro Lini, bota uma foto, uma logo, e acha que é um folder, e não é, gente. Se ele não te vende, se ele não desperta no cliente interesse em te contratar, ou de pelo menos saber mais sobre o seu serviço, é hora de você repensar o seu folder. Senta, entenda direito, por isso que é bacana ele ter mais partes, porque eu consigo explicar melhor as vantagens do meu cliente ter cada serviço. Eu posso falar um pouco da minha empresa, do meu negócio, ou de quem eu sou, se eu trabalho como autônomo. Vocês entendem que tem que ser bem pensado? Assim como seus posts no Instagram, assim como a sua comunicação nos stories, assim como a sua conexão e a sua conversa com o cliente durante a divulgação, você tem que saber que palavras usar, quais termos que eles conhecem, quais são os problemas que os clientes têm. A sua conexão tem que se, a sua comunicação tem que se conectar com o cliente. Senão, fica difícil de despertar nenhum interesse em te contratar. Tem que ter estratégia, gente. Isso eu posso te dar uma dica aqui, além de tudo que eu já falei, estude sobre vendas. Conheça essa área, saiba quais são as estratégias de vendas que existem, de persuasão, de comunicação com o cliente. Estude essa área, se é uma área que você tem dificuldade, como a colega falou, que fez propostas e tal. Se eu tô vendo que eu tô fazendo proposta e não tá dando certo, eu tenho que estudar mais sobre esse assunto. Eu tenho que entender mais essa área. O que eu já estudei sobre vendas, o que eu sei sobre vendas, quantos livros eu já li, quantos vídeos eu já vi, quantos cursos eu já fiz. Sabe? Então, estude a área de vendas, se é uma área que é a mais desafiadora pra você. Se você tem dificuldade de saber fazer manual, estude sobre isso. Se você tem dificuldade de fazer pops, estude sobre pops. Se capacite. Seja a pessoa que mais sabe sobre esse assunto. Que aí ninguém vai te parar. Você entende? Sabe? Então, se a área de prospecção de clientes é uma área desafiadora pra você, estude sobre isso. Se capacite em relação a isso. Faça cursos, veja vídeos, leia livros. Fale com vendedores. Vendas, gente, é uma profissão e é uma arte também. Vender não é pra, não é algo simples de se fazer, não é algo que qualquer um faz, não. Tem que estudar, tem que entender. E se é uma área que pra mim é desafiadora hoje, eu vou estudar sobre isso. Eu vou aprender mais sobre esse assunto. Eu vou entender como que a gente conversa, como eu apresento uma proposta, como que eu desperto no cliente o interesse. Sabe? Como que eu crio no cliente a necessidade de ter o meu serviço. Então, conheça mais sobre isso. E o seu folder tem que te vender. senão ele é só um papel com informações sobre você que não tem esse objetivo, não tem esse propósito. Certo? Então, o seu folder, além de ser um bom companheiro nas suas consultorias, nas suas visitas, porque assim, com o folder, gente, principalmente pra quem tá começando, que é mais inseguro, por que que é legal o folder também? Porque quando eu tô com o meu folder e eu tô apresentando pro cliente os meus serviços, eu não vou esquecer de falar nada. O folder vai ser um guia pra minha conversa. Sabe? Eu vou apresentando o meu folder pro cliente falando de cada serviço. Então, ele acaba sendo ali uma cola pra você, sabe? Pra você não se perder na hora de falar pro seu cliente sobre o seu trabalho. Então, dá pra usar o folder nesse sentido também, tá? E no final, o folder fica com o cliente e tal, o folder fica com o cliente. Pra que ele saiba o seu trabalho, se em algum momento, ele, vamos supor que nessa visita ele não te contratou, ele tendo o seu folder, as chances de ele ler o seu folder depois e lembrar que você faz esse serviço e conversar com você, são bem grandes. E aí, ele consegue ter o seu contato ali e poder falar com você depois, tá? Outro assunto importante é sobre o cartão, né? Que eu não falei nada ainda. O cartão, gente, o que que eu oriento sobre cartão? Ele tem que ser ter a sua logo, ele tem que ter uma identidade sua, então é legal você definir cores, tanto pro folder como pro cartão, uma fonte das letras que você vai usar também padrão, pra você sempre usar essas fontes pra definir sua identidade, é legal ter sua logo. e além disso, tem que ter o seu nome, se a sua empresa tem um nome, coloca o nome da empresa, o seu nome embaixo, seu telefone, seu e-mail e atrás, se for possível, coloque os seus principais serviços, tá? Por que, Mayara? Porque um cartão só com nome e telefone, gente, se daqui a um mês o dono não souber o que você faz, ele pode jogar fora o seu cartão, porque é o que a gente faz. Por exemplo, eu já fui em feiras aí, né, da área de alimentação, aí a gente sai passando em estande por estande, aí eles vão dando cartão pra gente, dão brinde, dão caneta, dão não sei o que. E aí você vai jogando tudo na sacola, né, e você leva pra casa. Quando chega na sua casa, você vai olhar aquele monte de coisa que você trouxe da feira, e aí você vê que tem um monte de cartão que só tem o nome da pessoa. Você não vai ligar pra pessoa e falar, oi fulano, recebeu o seu cartão na feira, o que que você faz? Não. Se você não sabe o que aquela pessoa faz, e você não, e você entende que esse cartão não é interessante pra você, você vai jogar fora. Agora, se eu tivesse atrás, por exemplo, ah, ele é um advogado, ele é um arquiteto, ele é um profissional que faz esse, esse e esse serviço, as chances de eu guardar o cartão são maiores. Por quê? Porque eu posso precisar desse arquiteto, eu posso precisar desse engenheiro, eu posso precisar desse advogado em algum momento, então eu vou guardar porque os seus serviços que ele faz. Agora, se só tá o nome, aí fica difícil de você guardar, a chance de você jogar muito fora, e a chance do seu cliente jogar o seu cartão fora também é muito grande. Então, se você coloca atrás os seus serviços, fica mais fácil dele ter interesse em te contratar se ele tiver só o seu cartão. Com foda, já vai ter tudo explicadinho, então, não precisa citar alguns serviços. Agora, se você não puder ter os dois, Maiara, pra mim vai ficar muito caro ter o cartão e o folder. Tenha só o folder. Se você tiver que escolher um, tenha o folder. O folder é quem vai te vender na sua ausência, então tenha o folder, tá? E você pode ele ter digital também, mandar por e-mail pra um cliente, mandar pro WhatsApp pra um outro cliente, e pro cliente que prefere o portfólio físico, você entrega o impresso, tá? Hildo, eu tenho na minha imersão, tá, gente? Aluno da imersão, tem acesso não só a uma aula onde eu explico tudo isso e com muito mais detalhes, como também o meu modelo pra baixar e se inspirar no meu modelo de folder, tá? O meu folder aqui é o meu atual, meu folder atual, tá? Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês com essas dicas. Amanhã nós tchau,